É comum percorrer o centro de Itajaí e dar de cara com alguns prédios mais antigos, é ou não é? Alguns deles são considerados patrimônios históricos da cidade. A boa notícia é que alguns devem passar por restaurações. Vamos ver. Rachaduras por todos os lados, revestimentos rompendo e mais uma sequência de fatores que fazem casarões como esse estarem abandonados. Mas que na verdade só estão nessas condições devido a um efeito, que é o passar do tempo. A estrutura da Casa Bauer, que vai completar 100 anos, está precária. O prédio está desativado há anos e como um edifício tombado que faz parte da memória de Itajaí, o Conselho monitora a restauração que está prestes a ser realizada. A Casa Bauer, que é uma casa de propriedade privada da Companhia Bauer, está na fase inicial de contenção do prédio. Está sendo amarrada para garantir que as fachadas, que as paredes, aguentem esperar mais um tempinho para as outras etapas da obra de restauro. Ela está muito danificada, está sendo feito agora um telhado provisório novo também para protegê-la. Então está nessa etapa. O tombamento nada mais é do que a proteção de patrimônios históricos como esse aqui. Esse edifício foi construído em 1924 e tem uma importância muito grande para Itajaí, já que nele funcionou o antigo Hotel Catarinense e também o ginásio escolar da cidade. Além da Casa Bauer, há outros prédios ainda mais antigos, como a Casa Burgert, inaugurada em 1902. Aqui, o estado de má conservação é menor, mas ela carece de cuidados. A licitação para a restauração do prédio foi aprovada e o contrato assinado... Preservar o patrimônio significa preservar a história. Precisa preservar as lembranças, as características de um tempo, de todo um tempo, que as pessoas possam identificar nas construções quem fundou a cidade, quem criou essas coisas, quem ocupou essa cidade, quais são os imigrantes que se estabeleceram, quem prevaleceu, qual é o tipo de... Então toda a história da cidade está escrita no patrimônio histórico que está aí. Atualmente, o município tem 20 edificações tombadas. Dessas, algumas ainda devem passar pelo processo de restauração ou reforma. Há diferença nessas duas situações. A Casa da Cultura Didi Brandão é um exemplo disso. O patrimônio deve passar pelo processo de reforma, algo mais simples, mas que também merece atenção. O mais próximo da tipologia original. E tudo que for feito diferente, ele tem que ser reversível. Então se eu quiser, para usar um prédio histórico, construir uma parede nova para aproveitar o melhor espaço, pode ser feito. Mas eu tenho que reverter, ela tem que ser reversível depois, para não agredir a planta original. Além de contarem a história da cidade, as construções também abrem espaço para a cultura, que está presente em cada um dos alicerces que fazem ficar de pé as estruturas. E é claro, não deixando-se esconder o legado memorial que existe em cada uma delas e que é referência para quem busca conhecer uma Itajaí de outros tempos.